A presença é tudo que eu preciso, meu precioso amigo, pra te adorar, levando as minhas mãos E perto de meu coração, nesse tempo falho, me amas, me amas E nesse ar lento, me amas, me amas Jesus, o amor se criou naquela luz, pra ver toda de Deus em meu lugar E levou sobre si a minha dor Jesus, o amor se criou naquela luz, pra ver toda de Deus em meu lugar E levou sobre si a minha dor Jesus, Jesus, nome de Deus Jesus, Jesus, nome de Deus Jesus, nome de Deus Jesus, o amor se criou naquela luz, pra ver toda de Deus em meu lugar E levou sobre si a minha dor Jesus, o amor se criou naquela luz, pra ver toda de Deus em meu lugar E levou sobre si a minha dor Jesus, o amor se criou naquela luz, pra ver toda de Deus em meu lugar Jesus, o amor se criou naquela luz, pra ver toda de Deus em meu lugar Amém. Esse nome realmente seja o nome precioso, o nome de cada irmão. Os irmãos sempre lê. O nome precioso, o Senhor Jesus. Amém.